O meu sonho verdadeiro Todo mundo no terreiro Até o sol raiar Sob a luz da poesia É tão doce de cantar E ao som dos santas e dos baladas Eu não quero parar O samba do som e nem cantando ao samba do luar É um samba doente ou até de repente Pra gente pensar Se em cantar, se canta e se cantar na esponja Samba é filosofia Se talpinha no salão Tem a força e a magia Tem a sede e o coração E pra mim é alegria O meu samba vai além É a minha bandeira A paixão grande Que me satisfaz Nessa luz O que me liga O melhor nos nossos lindas É um tom envolvente Presente da gente Na frente da paz Nessa luz Olha o barará e a palma da mão Barará A Carolina Só vocês, só vocês Obrigado Obrigado Muito obrigado Tiogo Nogueira Obrigado 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 Trânsito Continental Foi um prazer muito grande Uma honra sempre estar do seu lado Poder dividir o pau Poder fazer samba Poder estar junto sempre Olha a resenha Obrigado Vamos fazer uma resenha bacana Que é boa É Barará 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 Cada um de nós deve saber se pôr Até luta em prol Do bem-estar geral Afastar da mente todo mal Afastar, saber se respeitar Se unir pra se encontrar Por isso vim propor Um mutirão de amor Pra que as barreiras se disfarçam Na poeira e seja o fim O fim do mal pela raiz Trazendo o bem que eu sempre quis É o que convém pra gente ser feliz Bora cantar, cantar Sempre que for possível Não ligar pros malvados Perdoar os pecados Saber que tudo é perdido Se manter respeitado Pra poder ser amado Cada um de nós deve saber se pôr Até luta em prol Do bem-estar geral Afastar da mente todo mal Afastar da mente todo mal Pensar, saber se respeitar Se unir pra se encontrar Por isso vim propor Um mutirão de amor Pra que as barreiras se disfarçam Na poeira e seja o fim O fim do mal pela raiz Trazendo o bem que eu sempre quis É o que convém pra gente ser feliz É o que convém pra gente ser feliz É o que convém pra gente ser feliz Dentro do meu ser Arde uma paixão Um pouquinho Um pouco de saudade Invade o coração Foi sem perceber Que o amor chegou Sem nem mais porquê A luz se apagou A minha voz não vou calar Desejo sim Que o novo sol venha brigar Quem ama pra valer Do amor se fortalece Ah, não fiz por merecer A dor que me entristece Sendo assim E a voz não vou calar Desejo sim Que o novo sol venha brigar Só quero o meu lugar Nas asas dessa ilusão Que tanto Eu quero ouvir Quem não cantar não bebe Dentro do meu ser Dentro do meu ser Arde uma paixão Um pouco de saudade Invade o coração Foi sem perceber Foi sem perceber Que o amor chegou Sem nem mais porquê A luz se apagou E sendo assim A minha voz não vou calar Desejo sim Que o novo sol venha brigar Só quero o meu lugar Quem ama pra valer Quem ama pra valer Do amor se fortalece Ah, não fiz por merecer A dor que me entristece Sendo assim A minha voz não vou calar Desejo sim Que o novo sol venha brigar Só quero o meu lugar Nas asas dessa ilusão Que tanto me fez chorar Lai, 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 lai Vim Lai, lai, lai Lai, 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 lai Lai, lai, lai Lai, lai Lai , lai, lai Lai, lai, lai Só quero o meu lugar Minas asas dessa ilusão Que tanto me fez chorar Eu não quero saber mais dela Quem sabe vai Dizendo o que? Oh Mangueira, lá em Mangueira que é bom Ai, minha doce companheira Sima a dor de madureira Seja o que Deus quiser, foi morar no chalé Ah, meu Deus do céu Minha doce companheira Sima a dor de madureira Seja o que Deus quiser Eu não quero saber, mulher Quem, não quero saber mais dela Foi embora da portela Foi embora da portela Dizendo o que? Dizendo o que? Vamos lá do quente Lá em Mangueira que é bom Ah, meu Deus do céu Minha doce companheira Sima a dor de madureira Sima a dor de madureira Oh, vai, vai, vai Seja o que Deus quiser, foi morar no chalé Ah, meu Deus do céu Minha doce companheira Sima a dor de madureira Sima a dor de madureira Sima a dor de madureira Seja o que Deus quiser, foi morar no chalé Seja o que Deus quiser, foi morar no chalé Malandro, malandro que sou Eu não vou vacilar Sou o que sou Ninguém vai me mudar E quem tentou É de que me morrer Sem conseguir É malandro Estou errando daqui e dali Malandreando eu vi em si E no sufoco da vida foi onde aprendi Malandro, malandro que sou Eu não vou vacilar Sou o que sou Ninguém vai me mudar E quem tentou É de que me morrer Sem conseguir Me escoerando daqui e dali Malandreando eu vi em si Olha a palma da mão É por isso é que eu vou Vamos Oh, eu vou por aí Eu vou por aí Sempre por aí Sempre por aí É meu E o agente quer que eu vá Em qualquer lugar É por isso é que eu digo o que for Eu vou por aí Eu vou por aí Sempre por aí Esse mundo é meu E onde quer que eu vá Em qualquer lugar Malandreando eu vi em si Malandreando eu vi em si Só a percussão, só a percussão Só o trombone, só o trombone Só o trombone, só o trombone Vou te amar Vamos essa música Eu pintei Um azul do céu se admirar Até o mar A docei E das pedras Leite eu fiz brotar De um vulgar Fiz um rei E do nada o império pra te dar E a cantar E a cantar Eu direi O que eu acho então o que é amar É uma ponte Lá para o longe Do horizonte Jardim sem espinho Vim O que vai ver Em qualquer canção Roupa de vestir Em qualquer estação É uma dança Paz de criança Que só se alcança Se houver carinho É estar além Dá sempre razão Basta não mentir Vem Diogo Pro seu coração Por te amar Por te amar Eu pintei Um azul do céu Vim Diogo 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 след point Vim Diogo Vim Diogo Vim Diogo Vim Diogo Vim Diogo Veio Vim Diogo Música Não, negligência não Cuide dele com carinho Toque nas cordas macio E tente cantar samba Sei que o início até pode ser difícil Mas fazendo um sacrifício será bem recompensado Quem sabe diz Pois o samba marca como diz É eterno porque é raiz Pois o samba marca como diz É eterno porque é raiz Não, quero dizer que viver é só samba Mas samba é viver É saber se encontrar Só o samba faz A tristeza se acabar Só o samba é capaz Desse povo alegrado Ser samba é viver Com os olhos do coração Ser samba é crer Que existe uma solução Essa é a certeza de ter Escolhido o que convém É se engrander E sem menosprezar ninguém Aconselho a você Seja sambista também Aconselho a você Aconselho a você Seja sambista também Aconselho a você É maior Seja sambista também Seja sambista também Vem pra ficar Desperta de uma vez solidão O amor te atendeu e disse Pode entrar E aqui já não há sofrido Pode sentar A tristeza como veio voltou Quem ama mantém acesa Chama o vulcão Faz um coração Quem sabe vem Felicidade Chegou E a saudade Deitou No rio E me preparo Jantar Um vinho pra esquentar E abro o velho sofá Depois um beijo Um café Se abre O papo de homem Mulher Fluir Quem entra no meu olhar Deixa o bicho pegar E lalalalalalaya O suí É sempre assim Tem dias que você me trata bem Saudade de mim Buscando aquilo que você não tem É sempre assim Tem noites que eu não sei o que é dormir Saudade de mim Tem noites que você acolhe Um segundo, vira as costas, vai embora Me deseja, me procura toda hora O que fazer se eu tenho você Parece que não Que não, que não, que não Quem sabe vai Me despreza, me entristece Teu desprezo Que loucura, me dá tudo o que eu mereço A indecisão Balanço, meu coração É hora, vem! É hora de toda tristeza se acabar Meu coração É o meu lugar, é o meu lugar É o meu lugar, meu lugar Queria com toda certeza te entregar Meu coração Te amar, te amar É hora, é hora de toda tristeza se acabar É hora, é hora de toda tristeza se acabar Oh, meu coração É o meu lugar, é hora de toda tristeza se acabar Queria com toda certeza te entregar Oh, meu coração Te amar, mas é sempre assim Tem dias que você... Vem comigo, vai! Saudade de mim Buscando aquilo que você não tem Diz! É sempre assim Tem noites que eu não sei o que é dormir Saudade de mim Tem noites que você está aqui É sempre assim Um segundo vira as costas, vai embora Saudade de mim Me deseja, me procura toda hora O que fazer Se eu tenho você Parece que não Que não, que não, que não, que não, que não É sempre assim Me despreza, me entristece Teu desprezo Saudade de mim Que loucura Me dá tudo o que eu mereço A indecisão Fia nisso, a galera agora, vai! É hora, joga lá! É hora de toda a tristeza se acabar Queria, queria, queria Eu vou na ação É hora É hora de toda a tristeza se acabar Eu vou na ação É o meu lugar Meu lugar Queria com toda a certeza De ficar Com meu coração Te amar, te amar Me cansei de ficar mudo Sem tentar Sem falar Mas não posso deixar tudo Como está, compadre? Como está você? Tô vivendo por viver Tô cansado de chorar Não sei mais o que fazer Você tem que me ajudar Tá difícil esquecer Impossível não lembrar Você E você quando está Vou faltar com o fim do nosso amor Eu também tô por aí Já não sei pra onde eu vou Quantas noites em São Paulo? Alivia Alivia minha dor E me faça por favor Vem, vem pros meus braços Vem, vem pros meus braços Te amo, sim Não deixe de lá na cabeça É a saudade que ele diz E ainda é tempo Pra viver feliz Olha esse coral que eu quero ouvir Só vocês, fica cedo Estou vivendo por viver Estou vivendo por viver Estou cansado de chorar, compadre Não sei mais o que fazer Você tem que me ajudar Você tem que me ajudar Tá difícil esquecer Impossível não lembrar Tá, cinco de ramos Você Olha aí E você como está Com o fim do nosso amor Eu também tô por aí Eu também tô por aí Já não sei pra onde eu vou Quantas noites Quantas noites em São Paulo? Alivia minha dor E me faça por favor Sorri Mas vem Vem, vem pros meus braços Pelo amor Eu acalando Leve esse frango Pra ver hoje Te mostrou Te amo, sim Não deixe nada pra depois É a saudade que ele diz E ainda é tempo Pra viver feliz Mas vem Vem, vem pros meus braços Pelo amor Eu acalando Ei, bonito Leve esse frango Pra ver hoje Te mostrou Te amo, sim Não deixe nada Pra depois É a saudade que ele diz Agora sim A gente vai fazer Uma corrente bonita Pro gigante levantar Vem pros meus braços Vem, vem pros meus braços Eu acalando 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 Vem pros meus braços, vem pros meus braços, meu amor, meu amor, meu amor Leve esse branco pra bem longe de nós dois, não deixe nada pra limos É a saudade que me diz, já ainda é tempo pra viver feliz Palma da mão, palma da mão Só pra contrariar, eu não fui, só pra contrariar Não desfilei na portela, só pra contrariar Fui sacaram na janela, só pra contrariar Eu não fiz amor com ela, mas só pra contrariar Não desfilei na portela, só pra contrariar Pois a caramba já deu, só pra contrariar Eu não fiz amor com ela Contrariei, sabendo que ainda era mais bela Que tinha malandro ligado na dela Que nunca deu bola, que nunca deu trela Contrariei, revelando o segredo que não se revela Só pra contrariar Ela ainda é donzela, mas só Só pra contrariar Eu não vou na favela Só pra contrariar Eu não desfilei na portela Só pra contrariar Pois a caramba já deu, só pra contrariar Só vocês, e mais é só Só pra contrariar Eu não vou na favela Vamos ver Não desfilei na portela Pois a caramba já deu Aquela boca sem dente Aquela boca sem dente que eu beijava A roupa já está de tentadora Aquela roupa velha que você usava O que é que tem? Hoje é quanto de chão Mas eu mandei Eu mandei Eu mandei um barraco Comprei geladeira E televisão Pois você, e você Me paga com ingratidão Você, e você Me paga com ingratidão Mas o que mais me comove é que não reconhece o que eu fiz por você Obra da fatalidade Você já me paga com ingratidão Você já me paga com ingratidão Fala maior, fala maior, palma na mão Dona Fia, dona Fia Dona Fia, cadê o iô? Cadê o iô, dona Fia? Cadê o iô? Cadê? 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 Só você, dá palma na mão no meu prontinho Dona Fia, dona Fia, sacode Dona Fia, cadê o iô? Oh! Oi, Nelly! Oi, Nelly! Oi, Nelly! Oi, Nelly! Oi, Nelly! Mas vai buscar o querocede Pra acender um fugarelo Oi, uma estrada! Uma estrada dessa vida Eu desconheci a flor, mas ainda estou desiludida, mal sucedida, por um falso amor, em afeto e carinho, como retribuição, no pagodinho. Quem desalimou ficou meu coração, meu bem na borda é só um mar e se não. PN, PN, só as pastoras. Não deixa cair. Não deixa cair, mas eu mudei. Me apaixonei. Foi o quê? Foi o quê? Todo mundo agora porque agora é. O meu nome, paixão, me devora. A alegria partiu embora. E eu não sei viver sem seu amor. Sozinho, o parquinho é bom. Ora sozinho. Sozinho, o parquinho é bom. Ora sozinho. Sozinho, o parquinho é bom. Só percussão. Me tinta para.